Pessoal, boa tarde, tudo bem? Espero que sim, espero que tudo esteja correndo bem pra todos. Gente, eu vou fazer aqui hoje um tempero para carne, certo? Especialmente pra carne. Pessoal, no final do vídeo eu vou divulgar no canal, né? Desde já agradeço a quem está assistindo, aos que são inscritos, aos que não são inscritos também, né? Todos que estiverem vendo esse vídeo, eu agradeço de coração. Gente, aqui está o meu alho verde que eu colhi alguns dias atrás e já está preparado, né? Lavado, picado. Eu vou usar duas cebolas médias, né? Cortadas aqui. Isto aqui é manjericão, vou usar duas folhinhas de manjericão. Este aqui é colorau, né? Caseiro, mesma fiz há pouco tempo atrás. E este aqui é pimenta calabresa que eu vou usar um pouquinho também, certo, gente? Então, vamos lá, vamos começar a bater o alho. Gente, este alho eu colhi ele verde, né? Não esperei secar, porque este alho não é próprio para plantio, aliás, é isso mesmo. Ele não é próprio para plantio, então ele não dá dentes, ele não fornece dentes. Gente, o liquidificador já está assim, porque eu já usei para fazer outro tempero, certo? Então, por isso que não foi preciso lavar, porque é alho mesmo que eu acabei de bater. Então, vamos lá, gente? A gente vai ajeitando assim com a faca, né? Para não ser preciso colocar muita água. Mas a água realmente foi pouca. Gente, eu costumo colocar também um pouquinho de óleo. Mas só o óleo também, às vezes, não dá certo, né? Tem que colocar muito óleo. Então, eu coloco meio a meio. A cebola, ela fornece uma quantidade de água. Então, já vai facilitar um pouco a bater. A manjericana. Continuando com o primeiro, o alho. Pessoal, já está ficando meio escuro. Eu tenho que abreviar, porque eu não tenho luz própria para lavar, né? Eu tenho que abreviar um pouquinho. Bom, pessoal, agora eu vou colocar o resto dos ingredientes. E continuar batendo e eu volto já, ok? Pessoal, eu coloquei uma colherinha de pimenta calabresa, né? Já coloquei uma colherinha de café. Agora eu vou colocar o colorau. O colorau dá uma cor muito bonita na carne, né? Vou colocar umas três colheres. Vou ver se ele vai bom. Gente, olha como ficou, né? Ainda vou colocar o sal ainda. Não está... Não tem sal ainda, mas ficou um tempero muito bonito. Olha que lindo, né? Agora eu vou colocar o sal. E esse tempero já vai estar pronto. Pessoal, já virei aqui na tigela. Vou colocar o tempero... Desculpa, vou colocar o sal. Lembrando que este sal, a quantidade fica a gosto de cada um. Mas eu já gosto de colocar uma quantidade que depois eu não precise... Na hora de fazer o prato, eu não preciso colocar mais sal. Eu vou usar só o tempero, né? Então, não tem mais necessidade. A quantidade é bastante mesmo. Porque o sal também é conservante. E este tempero é para bastante tempo. Para durar bastante. Então, eu não posso correr o risco dele estragar, certo? Então, a quantidade de sal tem que ser bastante. Se a pessoa faz uma quantidade pequena, que vai usar em pouco tempo... Não tem necessidade de colocar essa quantidade de sal. Mas, como eu faço já para durar bastante tempo... O sal tem que ter uma quantidade bem boa para conservar. Certo, gente? Então, este aqui também já está pronto. É só eu colocar nos vidros, né? Colocar em vidros. E está pronto o meu tempero para carne. Pessoal, eu vou divulgar um vídeo, né? Que eu disse que queria divulgar. E vou lá divulgar, ok? Volto já já. Pessoal, voltando aqui na minha divulgação. O canal que eu divulgo hoje é este. Eberson Famoso Oficial. Certo? Eberson Famoso Oficial. Gente, o Eberson também está em quase todos os meus vídeos. Dando aquela ajuda, aquela força. É um rapaz muito alegre, educado. Ele mostra também o dia a dia dele, né? Com a família. Gosta muito de estar em família, né? Um rapaz muito chegado à família. E ele também, pelo que eu vejo, ele gosta muito de ajudar também. Ele está sempre comentando, dando aquela força. Não só no meu, como nos outros canais que ele é inscrito. Então, vamos ver alguns vídeos dele aqui, né? O último vídeo dele foi live, né? Uma live. Ele faz bastante lives. Eu, particularmente, não vejo muitas lives. Não entro em muitas lives. Mas, depois, podendo, eu vejo um pouco no privado, certo? Mas, na live, geralmente, eu não sou muito de participar. Mas, ele tem uns vídeos também muito bons, né? Fala sobre vários assuntos. E dá a opinião dele, né? Tem a opinião dele, sobretudo, né? Bem coerente nas opiniões dele. E mostra a casa nova dele, né? A casa dele foi reformada. Então, está aqui, nesse vídeo, ele mostrando a casa nova dele. Aqui, ele fazendo cachorro quente, né? Tem algumas coisas também de culinária. E este é o Eberson, né? É o Eberson, né? Um rapaz que gosta de ajudar, né? E também tem que ser ajudado, né? Ele gosta muito de estar ajudando, né? Merece ser ajudado também. Aqui, ó. Provando doces. Provando sobre doces. Então, é bem diversificado. Tomando banho na praia. Aqui, ó. Tomando banho na praia. É um canal bem diversificado, que eu indico. Então, pessoal, se por acaso alguém visitar o canal, quiser se inscrever, não se esqueça de dar sempre um joinha nos vídeos. E se inscrever também, não se esqueça de ativar o sininho. Aqui, ó. Cortei meu cabelo. Ele estava com o cabelo grande. Cortou. Então, é um canal que eu indico, ok? Certo, gente. Então, eu agradeço, né? Ter ficado comigo até agora. Agradeço a atenção de todos. Muito obrigada. Não se esqueça do joinha no meu vídeo. E de comentar. Se por acaso quiser também compartilhar, eu agradeço. Ok? Então, este é o vídeo recomendado hoje por mim. Eberson, famoso, oficial. Certo? Tchau, tchau. Fiquem todos com Deus. Obrigado.